Tudo bem, eu vou colocar. Tudo bem. O Glesman não se salvou. O Curpio não se salvou. Não fiquem pensando nisso, Mac. A gente vai morrer. Não vai não, Mac. Eles não sabem onde estamos. Eles vão encontrar. Não vão ver a gente. Ele calou a boca. Cala a boca, Mac. A gente vai morrer aqui. Para, Mac. Cala a boca. O que importa? Mac, chocolate. Um quadradinho de manhã, outro de noite. Tá certo? Mac. Dois a três goles por dia, tá? Isso tem que durar. Zan. Zan. Oi, oi. É... Oi, Phil. Tô feliz que é você. Também tô feliz que sou eu.